Gente, o seguinte, acabei de chegar da roça agora, eu e o Nil, e a gente teve que ir lá buscar o Ziar. O pessoal mandou mensagem pra gente pedindo socorro por causa de um problema que teve lá. Infelizmente o Ziar mordeu a filha do dono do sítio. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso no canal, tá bom? Então um forte abraço.